Oh 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 Mas eu destino com saudade De momentos Que eu ainda não vivi Às vezes pego na vontade de sentimentos que eu ainda não senti Te vejo nas paredes dos hotéis, eu vivo interpretando papéis Às vezes não sei mais quem sou, me deu vontade de voltar Pois eu sei, se você quer viver, sou vivo, outra vez Se você quer viver ao lado meu, até a luz do sol se abra Eu exagero nas palavras, mas nos meus textos Eu só encontro você, seus olhos estão pra te ver É só mais um dia, desculpa, eu vou na redenção Pois amanhã já vou ficar em loucura Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Mais uma vez! Pois eu sei, se você quer viver, sou vivo, outra vez Que você quer viver ao lado meu, até a luz do sol se abra Pois eu sei, se você quer viver, sou vivo, outra vez Que você quer viver ao lado meu, até a luz do sol se abra Pois eu sei, se você quer viver, sou vivo, outra vez Que você quer viver ao lado meu, até a luz do sol se abra